A militância política, mesmo que não partidária, é um obstáculo para o caminho? Não, em absoluto. Como cidadãos, nós devemos ter atuação política no nosso mundo, porque o homem é um animal político. Negar a política seria um erro, faz parte da vida. No entanto, no caminho espiritual, quando ele é levado radicalmente, por exemplo, os monges são instados por Buda, a não se envolver com o comércio, não se envolver com os poderosos, não se aproximar dos poderosos. Há numerosos conselhos nos sutras a esse respeito. Quando você tem uma posição radical, se pede isso, mas para o leigo, para o cidadão comum, é necessário que ele se envolva com política, senão nós seremos governados por aqueles que se envolvem com política. Mas as posições políticas não são um assunto para ser discutido na sangra, nem para ser pregado, nem para tentar se convencer os outros. Cada um deve procurar o caminho que acha mais sensato, estar disposto a mudar de ideia e trocar de caminho cada vez que isso for aconselhável na questão do governo das coisas públicas. Não é assunto para a sangra, não é assunto para o dharma, porque o dharma está muito acima e é muito mais profundo do que essas questiúnculas pequenas, humanas, cheias de pequenas mesquinharias e lutas e ambições e desejos de poder. Então, o caminho espiritual para o leigo é um, para o monge é outro. Se você se tornar monge, eu vou dizer a você que não pode manifestar uma ideia política dentro da comunidade e nem fora, como monge. Mas se você for leigo, eu vou dizer que você tem que ter a atuação para o que você achar melhor, porque faz parte do seu papel no mundo. Essa é uma diferença acentuada na comunidade da Isen entre o comportamento do leigo e o comportamento do monge. Espero ter sido claro. Se não fui, por favor, perguntem mais. Sensei, o que foi o despertar de mestre Dogen? Teríamos que perguntar a ele, não é? Mas, tendo Neojo, diz corpo e mente foram abandonados. Isso quer dizer que ele libertou-se dos seus apegos ao seu corpo e das paixões de sua mente. E, tendo Neojo, reconhece, mas esse é um assunto que só poderia ser bem entendido pelo próprio Dogen e por seu mestre, tendo Neojo. Nós temos apenas o testemunho deles. Sensei, vi que os koans são essenciais na escola Rinzai, mas, pelo que entendi, eles não estão ausentes da escola Soto Zen. Há algum tipo de prática através de koans? Apenas, eventualmente, o mestre usa koans para testar um aluno, testar sua compreensão. Mas eles não são o centro da prática no Soto Zen, são vistos como elementos auxiliares. Eles perderam um grande papel dentro do Zen em geral. A escola Rinzai já foi a maior escola do Zen. E a escola Soto foi crescendo devagar e tornou-se 90% do Zen. E isto aconteceu porque os mestres Zen, Rinzai, estiveram muito próximos do império e dos samurais. Há uma célebre história em que dois mestres Rinzai estão em uma carruagem passando no caminho indo para a capital e um deles olha para o lado e vê os monges Zen trabalhando no campo com os camponeses, sujos de terra, com lenços na cabeça. E um diz, olhe isto, esses monges, que pobres que são. E o outro observa, com o tempo serão eles que terão dominado o Zen e nós teremos desaparecido. O Rinzai não desapareceu, ele continua existindo, no entanto, o processo de Kuans e suas soluções perdeu o prestígio pela venda de soluções, por mestres que foram burlados no processo de Kuans por discípulos, porque os mestres não conseguiam distinguir exatamente uma boa resposta de uma resposta decorada. houve um enfraquecimento espiritual e esse enfraquecimento ocasionou o crescimento do Soto, que não usava Kuans. Meu primeiro professor, Igarashi Roshi, começou na escola Rinzai e depois mudou para a escola Soto e foi ele que me contou essa história da carruagem. Sensei, veio praticando Zazen há um tempo, porém sinto que minha mente nunca irá se acalmar, devido a tamanha agitação. Como proceder? Você tem pressa demais. Continue sentando. Faça essa pergunta daqui a cinco anos. e aí vai. Obrigado.